É isso aí galera, bem vindos a mais uma missão de GTA V Online, aceitamos mais uma missão aqui, né? E vamos lá! A missão do RON, a gente pode jogar sozinho, sem problema nenhum, não precisa esperar outros jogadores. Missão Carabina, a gente tem que roubar um AVON, então vamos lá, é só tomar cuidado aqui pra gente não ser atropelado antes de chegar no objetivo, né? É claro que apesar de a gente achar que a gente consegue encontrar o objetivo, é sempre importante a gente marcar esse objetivo. É, vamos ter que dar uma volta grande aqui, ou talvez não, né? Sempre que você tem um terreno montanhoso assim, é tranquilo pra você ir cortando o caminho, que nem a gente vai tentar fazer agora. E vamos que vamos! Outra coisa boa de cortar a caminha, é você estar com a moto, né? Aqui assim que tiver essa aberturazinha aqui, ó, a gente entra. Passamos aí pelo trilho do trem. Estamos aqui no parque dos... Esse negocinho aqui que eu esqueci o nome. Bom, chegamos aqui na AVON, se a gente tem que roubar, aí já tem uns camarada aqui atirando na gente, não vai ser fácil não. Vamos tentar vir por trás deles. Acho que eles já colocaram um veículo pra vir atrás, né? Vamos tirar essa marcação, que a gente já sabe onde é que tá. Opa, tem um motoqueiro aqui achando que vai matar a gente. Mas... Pra tristeza dele, ele não vai não. Onde é que estão esses caras, bicho? Esse aqui não morreu ainda, ou morreu? Ainda bem que a gente tava de colher, se não, o bicho pegava. Bom, a AVON tem que tá por ali, né? Então, vamos dar uma olhada. O bom de você tá com o rifle de precisão é que você pode olhar longe, né? Vamos lá, vamos com a submetralhadora que é melhor. Com certeza, vai ter mais uns carinhas ali pra gente matar. Vamos tentar sempre procurar um local pra se esconder se a bala estiver comendo solta. Tipo isso aqui. Mais um por saco. Mais outro. Pô, como é que esse cara de longe consegue... Ih, eu tô atirando na van, pô. Aham, você se escondeu, né? Você se escondeu, mas onde é que você tá? Pô, minha mira não tava muito boa, né? Ah, agora eu consigo ver vocês. Opa! Quem foi que atirou em mim? Tem um camarada aqui. Às vezes você dá um tiro nele, ele demora um pouquinho pra morrer, eles morrem sozinhos, você nem sabe por quê. Tem um ali que é Highlander, o cara parece a mãe se cortar a cabeça, não é possível. Mais um já foi. Mas tem um ali ainda. Vamos dar uns tiros no pneu da moto. Bom, por aqui não vai dar pra ir, então... Vamos correr pra cá. Ali! Tem dois, ó. Eita, tem uns 15. O bicho se multiplica, que negócio é isso? Ih, rapaz, tomei um tiro. Vamos ver. Beleza, ainda temos mais uma vida. E é a última, né? Então tem que tomar cuidado. O X marco o local onde a gente morreu. E parece que ainda tem uns dois carinhas ali. Vamos tentar correr pra vindo. Onde é que tá vindo esse tiro? Ah, tem uns dois ali. Vamos ver. Vamos ver. Droga, tomei outro tiro. Onde é que tá vindo, bicho? Ah, não. Se é hora pra recarregar, bicho. Ficar sem munição, pô. Vamos esperar a barra voltar aí, porque... Se não, não dá, né? Bom. O que é que eu tenho que fazer? Isso aqui vai atrasar vocês, se vocês quiserem me seguir. Os dois estão com as duas rodas laterais detonadas. Eu já detrenei a moto também. E vamos ver, né? O negócio agora é conseguir levar essa van até o local. É claro que eu vou tentar pegar um atalho. Vamos ver se a van sobe aqui. Bora van, bora van. Aí, maluco. Aí, a van, rapaz. Tá pensando que... Já eliminamos. Pô, a pista vem pra cá, velho. Será que a gente tem que fazer... Infelizmente, sim. Tem que fazer aquilo ali tudo, ó. Ou... Se der pra descer por aqui... Aí... Vai ser muito tranquilo. A gente tem que levar a van no trailer do Trevor. Tomara que não tenha ninguém no caminho pra tentar matar a gente. Se não tiver, tá tranquilo. Acho que tem como... Eita, ferro. Bora van. É isso aí. Vamos ver de guerra. Pô, isso é hora do trem passar, bicho. Só porque eu cheguei aqui. Mas olha só o tamanho do caminho que a gente cortou, viu. Não precisava nem ter dado aquela volta toda. Tomara que essa missão dê bastante grana e bastante RP. Bom, agora é tranquilo. É só ir administrando. Ah, tava bom demais. Camarada inimigo aqui atrás da gente na cola. Aí vamos ter que ir. Pô, e além de ter o inimigo, tem os carros que ficam derrapando aqui. Ah, não. O caralho acaba matando a gente. Pô, é sacanagem. Aí é sacanagem. Vamos tentar ir por um caminho que... Talvez ele não venha. Não é que a gente conseguiu. Eu fico de cara que tem sempre uns carros pra tentar zoar, gente. Cadê, pô? Entregando o trailer do Trevor. Tá difícil aqui, bicho. Eu acho que tem que estacionar aqui, ó. Como assim, roube a van, cara? Você tá de brincadeira. Ah, tá. Faltava só entrar mais um pouquinho. Olha aí o Trevor. Vamos lá, Trevor. Cadê minha recompensa? Bora, pá. Vição concluída. Quase morri uma vez, né? Quase morri a segunda também. Pô, 13 contas aí. Bacana. Olha aí. 2 mil RP. Show de bola, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.